Fala pessoal, deputado federal Carlos Jordi, eu estou aqui do deputado estadual Anderson Moraes no lançamento das obras da primeira escola círculo militar do município do Rio de Janeiro. Isso é fruto de um grande empenho que nós tivemos desde o início do ano passado, quando houve esse projeto do governo federal, que seria um convênio com os governos estaduais, infelizmente o governo do estado do Rio de Janeiro não aderiu ao projeto. Naquele momento eu lamentei, me guinei com essa recusa do governo estadual e o Anderson Moraes me trouxe essa ideia de, através do município do Rio de Janeiro, com o prefeito Marcelo Crivella, implementarmos, viabilizarmos a escola círculo militar. E eles apresentaram dois projetos, levamos até o ministro Abraham e ele achou sensacional o projeto e hoje estamos aqui fazendo o lançamento. É isso aí, Jordi, quero parabenizar você pelo empenho, graças a você nós vamos inaugurar a primeira escola círculo militar do município do Rio de Janeiro. Vamos embora, gente! E aí